Retomando o problema, então, nós agora vamos trabalhar um bloco de 32x32 threads, isso vai me dar 1024. Então, cada bloco vai tratar um quadradinho da imagem de 32x32 pixels. Agora eu tenho que dizer quantos blocos eu vou criar. Como eu estou trabalhando em duas dimensões para o bloco, vamos também na grid trabalhar em duas dimensões, que é normalmente o que a gente faz. Não é regra, mas o mais normal é a gente trabalhar nos dois níveis com a mesma dimensão. E, neste caso, então, nós vamos fazer aquela operaçãozinha de seio, onde o n agora é o número de colunas numa dimensão e o rows, que é o número de linhas na outra dimensão. Colunas menos 1 dividido por 32, mais 1. Número de linhas, menos 1, dividido por 32, mais 1. Isso, então, vai me dar o número de blocos, a dimensão do meu bloco. Veja que eu estou inicializando essa variável chamada gridSize, que é do tipo de imp3. Eu estou colocando forçadamente aqui um 1. Na verdade, a gente não vai querer usar a terceira dimensão da indexação. E pronto, agora eu chamo o meu kernel, RGB to Grayscale, gridSize para o número de blocos, blocosize para o tamanho de cada um dos blocos. E o bacana é que, mais ou menos, todos os programas vão seguir essa mesma lógica aqui que a gente colocou aqui. A forma de calcular blocos e de calcular o tamanho do grid vai ser mais ou menos essa receita de bolo que a gente acabou de ver. Obrigado. 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 Obrigado.